Em 1933, após a ascensão do Partido Nazista, Menachem Mendel muda-se de Berlim para Paris, como sendo o representante de seu sogro, Josef Yitzhak, e também para continuar os seus trabalhos religiosos, além de continuar os seus estudos universitários. Em 1937, ele se formou em mecânica e engenharia elétrica, e neste mesmo ano se matriculou em Sorbonne para estudar matemática. No entanto, com o desenrolar da Segunda Guerra Mundial e a conquista de Paris pelos nazistas, mais especificamente no dia 24 de junho de 1940, Menachem Mendel se vê obrigado a fugir para a cidade de Vichy e depois fugindo também para a cidade de Nice. Até que no ano seguinte, em 1941, ele resolve emigrar em definitivo para os Estados Unidos na cidade de Nova York, onde ele chegou, mais especificamente, no dia 23 de junho, e posteriormente, ainda nos anos 40, se naturalizou como americano. Em Nova York, o seu sogro o designou como diretor e presidente de três importantes centros rabade. O primeiro deles foi Mercos Linuei Renur, que é uma organização central para a educação, também Mahnei Israel, para serviços sociais e encorajamento a que os judeus realizem a sua texuvá, isso é, o seu retorno às raízes judaicas e observância dos mandamentos da Torá, e Kehot Publication Society, que é uma instituição para publicações dos textos Rabad Lubavid. O que permitiu, a partir de então, a Menachem Mendel lançar diversos programas educacionais distintos, sendo que um dos primeiros foi o Mercos Chirihus, em 1942, com o objetivo de enviar pares de judeus a distintas localizações do país para instruir as comunidades sobre sua herança e também para ofertar o ensino às crianças. Também como presidente do Kehot, Menachem Mendel se dedicou a escrever e a publicar artigos sobre os antigos Rebis da Rabad e também as suas histórias, dentre outros importantes trabalhos relacionados aos costumes e à cultura Rabad. Foi na década de 40 que Menachem Mendel também utiliza de sua formação em engenharia elétrica e matemática para contribuir com o próprio esforço de guerra americano no desenvolvimento do Missouli, que foi a bordo deste mesmo encouraçado que os japoneses assinaram a rendição total da guerra no dia 2 de setembro de 1945, que marcou oficialmente o fim da Segunda Guerra Mundial. No entanto, apesar de Menachem Mendel conseguir migrar para os Estados Unidos, a sua família, infelizmente, não saiu ilesa dos traumas da Segunda Guerra Mundial. As duas irmãs de sua esposa Hayamushka, por exemplo, Hannah Gurari e Shaina Horenstein, elas foram brutalmente assassinadas pelos nazistas nos campos de Treblinka. Pouco tempo depois, ao fim da Segunda Guerra Mundial, nós estamos então no ano de 1947, Menachem Mendel decide viajar à Europa, a fim de visitar a sua mãe, que havia então ficado na Europa. E também ele se estabeleceu ali por durante apenas um tempo, na cidade de Paris. O objetivo de Menachem Mendel, além de visitar a sua mãe, era também ajudar todas as pessoas que estavam necessitando de grande ajuda para se reerguer após o fim da Segunda Guerra Mundial. Então o que ele fez foi trabalhar em algumas instituições sociais com o objetivo de poder então estar ajudando a estas pessoas. E também como ele estava agora sendo presidente já de três instituições da Rabat Lubavit, ele aproveitou desta oportunidade para poder fundar uma instituição de ensino a meninas na Europa nessa época. E aqui nós começamos a observar algumas das modificações muito importantes que o pensamento de Menachem Mendel acabou possibilitando para o judaísmo durante o século XX, que foi justamente essa ênfase muito maior ao ensino das mulheres também na cultura judaica. Logo no início dos anos de 1950, especificamente no dia 28 de janeiro no Brooklyn, o sexto rebe Rabat Lubavit, Yosef Yitzhak Sginerson, sogro de Menachem Mendel Sginerson, veio a falecer, sendo sepultado no dia seguinte no Queens, em Nova York. Após a sua morte, os seguidores da Rabat começaram a persuadir Menachem Mendel a se tornar o sétimo rebe Rabat, devido especialmente a sua escolaridade, a sua piedade e também a sua dinastia. No início, Menachem Mendel foi relutante, mas um ano depois, no dia 10 de Shevet, de 1951, o aniversário da morte de seu sogro, durante o discurso racídico de Menachem Mendel, ele se torna então o sétimo rebe de Lubavit, sendo aceito e parabenizado por todos os racidi. E é a partir deste momento então que nós temos, enfim, Menachem Mendel Sginerson como sendo o rebe de Lubavit, como normalmente ele é conhecido.